Gift cards pra você ficar gemadão no seu From Fire é aquela que tem aqui rapaz, no reidoscoins.com.br Olá, eu sou o Domingos FF e esse é meu segundo dia testando essa atualização cabulosa do nosso From Fire Eu te pedi pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo pra perder, bebê, já passou da hora de Tu deixar o like aí E qual foi a visão rapaz, visão rapaz, já deixou o like no vídeo? Então só bora negão Bem tropa, aqui estamos mais um dia no nosso From Fire Rapaz, mano, tu me acostumando, tá ligado rapaziada? Com esse clima novo aqui do From Fire, doido Ó, vou te falar rapaziada, gostei desse lobby mano, meio sinistro Achei bonito viu Meio de noite, eu não sei, só sei que eu gostei, deixa os seus comentários aí O que é isso aqui? Brinde natalino terminou de ser baixado Ué? Oxe doido, brinde natalino? Como assim Garena? Já tá fazendo coisa pro Natal? Aqui estamos mais um dia pra testar mais uma novidade do Free Fire Demorou rapaziada, essa atualização maluca mano E olha só louco, a missão que hoje vamos fazer é essa aqui Jogue em CS no Nova Terra Mano, parece que agora tá até dando missão louco ó Pra jogar esse novo mapa do CS maluco Tô curioso, tá ligado rapaziada? Pra saber Ó, é hora de ficar maluco Olha essa granada rapaz, pega Legal e bonito Hoje vamos testar mais uma novidade, demorou rapaziada? Pega a visão louco, contra squad Imagina um 4x4 agora podendo teleportar com o portal do Free Fire Será que isso vai agredar? Será? Bem, se liga, nossas atualizações Esse personagem aqui ainda não dava pra pegar certo Garena Deixa eu ver aqui Aqui Tatsuya E a gente achando que era o Flash né Vai nessa Bem que a Garena podia fazer uma parceria com algum super herói Alguma coisa assim né rapaziada Porque a última parceria dessa foi o que? Foi a do Vênus E vamos combinar que a do Vênus nem foi lá aquelas coisas né matropa Tatsuya é o tipo de pessoa esquentadinha Que deixa ele tornar a sua cidade um lugar melhor Ó Esse é o personagem Fresh mano Comprar Ah é Ah, ele não tá disponível ainda né Fazer o que? Ele é doido A Garena tirou nosso influenciador Aí não tem como a gente testar mais Ih, vou chorar É rapaz, é a vida, é a vida Mas tá suave rapaziada, tá suave Bom mano, vamos testar mais uma atualização da Garena Que é esse Conto Squad aqui Fechou? Hehe, boy E bem minha tropa Muita gente tá perguntando nos comentários aí O melhor aplicativo pra assistir filmes e séries gratuitamente Que cês tão ligado né rapaz Rapaziada, tá baixando bastante E mano, eu acho que já tão ligado né doido É claro Que é a Yulcine Rapaziada, mano Eu sei que já falei pra vocês Muita gente pergunta ainda Tropa Mano, Yulcine é o melhor aplicativo aí louco Se você baixar e assistir seus filmes, séries, jogos, futebites Totalmente de graça Cê liga louco Se você assistir seu jogo Filmes, séries, animes Mano, se você quer um aplicativo bom pra assistir filmes Ficar tranquileba, relaxado de boa Velho, recomendo pra vocês A Yulcine Demorou rapaziada? Isso, 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 isso Bem, agora só bora testar mais uma dessas atualizações malucas da Garena Opa rapaz Estamos aqui Beleza Tá com uma estrelinha aqui Vamos comprar essa double usb aqui Ó Se liga, Tropa Já deu outra cara aqui, rapaz Eu conto a squad Tá, confesso que esse lugar aqui eu nem... Uxi, por que esse cara tá brilhando? Uxi, que isso? Uxi, deixa ele ver o meu telefone aqui Permitir áudio Aí, tem alguém me ouvindo aí, rapaziada? Caraca, eu nunca joguei nesse... Ah, não Na verdade, eu já joguei Vai, vai, vai Não conheço esse mapa Alguém ouvindo aí? Alguém ouvindo aí? Ai, olha o cara aqui Ai Uxi Que loucura Vai entender o caboclo transportando Ó, mano Até telão tá diferente, Tropa Dano recebido Razão pra ser derrubado Mini Black Dano causado Dei no Big Mini Black também Ah, mano Dá pra saber seu desempenho Tipo, nessa rodada Tá ligado, Luco? Eu dei 130 de dano no cara Que viagem, mané Rapaziada, mano O áudio tá... O áudio não Na verdade O HUD tá meio de mobile assim Porque eu atualizei o Free Fire Ele não configura ainda certinho, tá ligado? Ó, o portal, o portal, o portal Poxa, rapaz Oh Ih, me ouvindo aí, rapaziada? Alguém? Eu tô Poxa, doido Será que dá pra usar esse portal aqui agora? Dá Não recomendo Por quê? Ah, os caras vão estar esperando do outro lado, né, louco? Exatamente Vou ficar esperando eles aqui Vou usar o portal Vou usar o portal Despertei Caralho Foi, foi, foi Matei Vou voltar pra lá Volta pra lá Caralho, viado Esse mapa aqui é da hora, doido Ih, morreu Quem aqui morreu Ah, mano, aí 3x3 3x3, rapaziada Vou esperar alguém transportar aqui nesse portal, louco Não, o que usar, vai tomar um tiro na cabeça Ai, meu Deus Ai, tá tirando em mim Ai, calma Relaxa Ele tá perto de um portal, louco Fica esperto Hum, quer saber? Vou usar o portal Vou ir pra lá Ó, o seu portal Vou pegar ele Aquele aqui, ó Tem, 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 tem Um Nú Mas eu sei que tá Horrível Foda Nossa, minha cena tá tudo pinante Agora o pau vai dourar Sei que eu tô gostando dessa atualização do Free Fire, viu, doido Ela ficou pesada pra caralho no meu celular Ficou, é Mas por que a gente tá brilhando, será? Hã? Por que a gente tá brilhando? Tá vendo? Eu, que, é Por que que é por causa da habilidade do Justin Ah, tá Caralho, caralho, caralho Todo mundo, todo mundo voando aqui agora Sabe de gravidade Caralho, velho Isso aqui é muito da hora, doido Mano, olha isso, rapaziada Tá, beleza Eu tô brilhando aqui por causa da habilidade do Justin Bieber, né, doido Beleza Agora é um X1 voante, troca Pega lá a visão Toma, toma Ai, ai, pô, morreram? Ai, meu Deus do céu Nossa, doido Calma aí, rapaziada Agora tem que ficar ligeiro, louco Olha com o CS, rapaz Será que é assim que vai ser os 4x4 de agora em diante, troca? Os Xus, gravidade sonais Dá pra pular tirando, então é bom, troca Nunca conheço que é bom, é isso Ó, pular e virar no cara Tem capa Tem capa Tem capa Ai Boa, só falta mais um Bora, doido, bora, doido Falta só mais um Boa, tá aí dele Boa, tá aí dele Boa, time Quem morreu? Cara, tô gostando, tô gostando Onde a gente tá aqui agora? Laboratório? Onde é que é aqui? Esse lugar, eu sabia o nome desse lugar Vamos falar pra você que eu acho que eu nunca Entrei aqui nesse lugar aqui não Quando eu jogava no novo mapa É o É Terra No É Se não me engano O nome desse mapa é Terra Nova, mas aqui É Esse lugar Ele tem um monte de Ele tem um monte de loot Eu dei um Valeu Valeu Ai, tem cara aqui embaixo Calma aí Tentei Tá lá embaixo Tá lá embaixo É a Anitta É a Anitta Calma Calma Ó O cara tá subindo aí O cara tá subindo aí Fica subindo aí O Lui e a Tony Aí, ó Já era ele Já era ele Oxi Vai levar vocês dois? Oxi Ele levou vocês três O que ele quer pra prever Ah, não acredito Oxi Como é que dava pra me usar aquela laser Pra te ligar de vivo Cara, ele tá aqui agora no deserto, né Aqui eu já lembro de ter passado Rush Town Nove, até a gente acostumar com isso aqui, louco Acho que esse mapa aqui tira o mapa bermuda Vou doido Diferenciar um pouco Você não acha não? Verdade Imagina um 4x4 aqui, vai ser da hora Opa, já vi um cara Boa Mano, esse mapa aqui é muito da hora, louco Muito da hora, rapaziada Gostei, viu, Garena Olha o cara aqui embaixo Puxa, o cara tá com a granada corrosiva, doido Ó Que isso, mané Olha o cara com a granada da contra, ó Caralho Calma, deixa eu tirar essa granada aqui Ai Opa O cara aqui atrás Tive a habilidade Toma a capa Ai, mano, eu amo essa habilidade, rapaziada Ai, mano Ai, meu jogo bugou Cala, kit Calma Calma, calma, calma Que a gente não corre aqui não, troca Vamos ganhar, vamos ganhar, mano Nossa, primeira partida aqui A gente tem que ganhar, né, doido Vamos ganhar o cara ali em cima, ó Toma 2 capa Ah, mano Meu parceiro morreu E um tá offline E brincou Ainda não, capiquei o cara ali, doido Me ouvindo aí? Eu sei que tá vivo Dá com esse cara aí, doido Vamos ficar junto, velho Ah, não, mentira Ei, isso aqui é regenite Aqui não tem condição, não Ah, não, mentira Não, mentira 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 que esse cara Não, esse cara ficou com 2 de HP Não, caô, doido Que isso, doido O cara virou pra mim dando 3K, rapaz O cara foi uma questão de ir na cola dele Não, vamos ganhar Vamos ganhar Vamos perder, não Ai, rapaziada Compra um novo futuro aí, mano Pra você cair Já levanta sozinho Ah, nem sei onde que é isso aqui, doido Central Alguma coisa assim Já vi Tão chegando aqui na direita Ó o onha, ó Ó o vagabundo aqui Pra aqui, ó Ih, ó, derrubei ele Finalizei Ai, lançou Me ajuda aqui, me ajuda aqui Comiado Aqui tem outro Peraí, vou errar um kit Eu dei outro Ua, já era É isso, doido Bora, troca, bora, troca Tem muita coisa pra gente fazer, não Tomei um capa aqui Tá ligeiro Ó, os caras estão indo por cima Cuidado Cuidado aí, Wendt Cuidado aí Vamos acabar com esses caras De derrubar Não Ai, não Minha tropa É justamente aquele Corno Tá aqui do meu lado Que isso, doido E deixa nos comentários O que vocês achou Desse mapa Nova Terra Em modo CS Velho Eu achei Da hora Vou doido Diferencial Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dê seu like Se inscreve E tamo junto É nóis Tchau Kids Transcrição e Legendas por Quintena Coelho